Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos eu aqui na tela inicial do jogo aqui e também estamos aqui com o parceiro Hancock. Oi, eu estou aqui no início aqui, vou mostrar para o pessoal como é que entra no server. O pessoal também deixou meio vazio o servidor, meio abandonado. Mas é por causa da época escolar, está meio difícil mesmo. É então galera, para manter esse servidor a gente precisa do pessoal jogando aí no servidor, precisamos da galera apoiando. É o seguinte galera, eu vou tirar aqui do favoritos, vou fazer aqui um procedimento certinho do jeito que você vai fazer para estar entrando no server. Deixa eu colocar aqui, remover. Olha lá, ele não está mais favoritos. Eu vou colocar aqui, como que vai estar, o seu vai estar oficial dedicado de Ark. Mais ou menos vai estar nessa situação, mais ou menos não, vai ficar nessa situação quando você vai procurar os oficiais, os servidores oficiais. Quando você for fazer a busca, vocês vão aqui, oficial dedicado de Ark, filtro ali embaixo, vocês vão colocar um oficial PC sessão. E depois aqui em busca, nome, você vai colocar o nome do canal, metralha, gamer, x. Aí vocês vão colocar, enter, buscar, ele vai aparecer ali, só ele. Só que daí, aqui no mapa, Ragnarok, modo de jogo todos e ordenar por nome. Você colocou isso aí, vai aparecer, você vem e clica em cima, coloca em adicionar favoritos e coloca juntar-se, galera. Depois que vocês colocarem juntar-se, ele vai entrar normal e está tendo evento, né, o Ragnarok Direto, né? Tá, está tendo evento aí. O pessoal está fazendo os eventos bacanas e hoje vai ter um evento, galera. Hoje é um vídeo especial, um vídeo onde você aprende como entrar no server, tá? Não tem segredo, vocês viram, ano oficial, PC Sessions, metralha gamer, mapa, Ragnarok, todos os modos e pesquisar por nome, tá? Depois que vocês fizeram isso, vocês vão pegar e vão entrar no servidor e vão só se divertir, cara, e participar dos eventos. E hoje já tem um evento para vocês participarem, tá? Onde eu vou estar indo mostrar a localização. Está muito longe aquela localização, não, Hancock? Inicial? Não, não está muito, não. Não, não, está bem próximo aqui da base. Eu posso dar uma viagem rápida na outra base lá e partir de lá, né? Eu acho que compensa mais sair daqui, que é bem próximo. Não, fala assim, a parte inicial, porque eu não vou mostrar tudo que vai ter, né? É, dá para fazer isso. Eu só vou mostrar a parte de lá. Então, ó, galera, é o seguinte, antes que vocês venham falar, ó, o metralha está na tribo do Hancock e está usando a de mim. Não, cara, eu entrei só para me guardar meu corpo, porque na grande realidade eu só vou entrar para fazer os eventos, tá? Somente para fazer os eventos. Mais nada, tá? Então, meu corpinho vai ficar aqui guardadinho na base deles, de boa, porque eu não quero ter problema. Onde está a cama aqui, Hancock? Eu nem sei se onde é que tem cama para mim dar uma viagem rápida para outra base. Dá uma viagem rápida para outra base. Calma, tem aí, por dentro da base. Ah, tem uma beliche, tem a Marcilene vive dormindo, né, cara? Vive dormindo, né, cara? Olha lá. Deitada aí, só. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Toma, soco no zói. Toma, no queixo. Deixa eu dar uma viagem rápida, galera. Vamos lá. Pera aí. Viagem rápida, viagem... O problema é que eu vou deixar os itens. O problema é que eu vou deixar os itens. Meus itens bonitinhos aqui. Meus itens bonitinhos. Caramba, o que aconteceu aqui? Saída fora da base? Saída fora da base? Mas está bugado. Tá, né, agora vamos. Viagem rápida. Eu vou deixar os itens, os itens ficam no chão? Como é que é? Os itens ficam no chão? Como é que é? Vem que eu cato aí. Beleza, você cata aí. Então eu vou dar uma viagem rápida. Deixa eu perguntar para o Hancock qual que é a base. Qual que é a base aqui que tem um monte de cama? Qual que é a base aqui que tem um monte de cama? É, deixa eu ver. É, torre Beliche? É, torre Beliche. Você vai nascer lá na torre. Então é de baixo aqui. Qualquer cama de baixo aqui. Qualquer cama de baixo aqui. Pronto. Se você está na torre lá, você vai nascer lá perto. É, vou fazer aqui a viagem rápida aqui. Então galera, é o seguinte. Como eu havia dito para vocês, eu estou usando aqui o sistema aqui do Hancock aqui para a gente estar fazendo a base e tal, as coisas de evento, no caso as coisas de evento só. O cara está chovendo aqui. O que a gente tem aqui foi tudo a rapaziada aí que fez. Então às vezes o pessoal pode até falar que é uso. Mas o metralho nem entrar no servidor entra. É, eu estou tão animado. E a gente é perseguido por isso aí, né? Que a gente nunca consegue fazer as coisas sozinho. Porém a rapaziada aqui trabalha muito bem. É, a galera trabalha bem. O Calvino, o David, o pessoal aí, eles trabalham muito. Quando eu digo muito, muito mesmo, cara. Muito, muito, mesmo, cara. Não é trabalhar o pouco, não. Estamos com mais de quase 20 golems aqui. Eu tiro a cela de qualquer um aqui para alguém tentar montar. Vou tentar montar sem cela neles. É, para ver se consegue. Porque, na grande realidade, o Force Tummy, né? Coisa linda, né? Pode vir aqui e tentar montar em qualquer um deles sem cela. Se montar, eu dou o gole para ele. É, e o pessoal estava reclamando de muito lag. Estava crachando, fazendo isso, fazendo aquilo no servidor. Só que é o seguinte, galera. A culpa não é minha, tá? A Nitrado, o que acontece? A Nitrado, ela é a responsável pelo hostear os servidores. Ela tem a responsabilidade de estar colocando os servidores on. Então, ela tem a responsabilidade de estar fazendo com que os servidores se mantenham online. Nisso daí, o que acontece? Eles alugam tantos servidores que acabam esquecendo o quê? Tudo esquenta. Tudo dá aquela bugada. Tudo dá aquela falhada. Então, mano, tá ligado, né? Imagine um host ligado 24 horas. Vai fritar. Vai chegar uma hora que vai esquentar e vai fritar, mano. Então, não tem jeito. Então, é bug mesmo. O pessoal não adianta reclamar para mim. Metade tá dando lag. Metade não sei o quê. Mano, eu não posso fazer nada. É a nossa amiga lá, né? Que tá dando BO. Mas vamos lá. Oh, coque. Será que eu vou achar o lugar, cara? Eu tô meio perdidaço aqui. Vamos ver. Daço. Tá fácil. É só você sair da base aí. E seguir reto aqui, né? E sentir a sua reserva. Então, aqui a maioria dos lugares são todos iguais. Ah, se eu tá bem ou não... Opa, é um bico, né? É um bico. Bico. Tô procurando esse bico aqui. Bom, galera. Vocês viram que a dificuldade... É até pra mim. O time metade não tá achando, não. Não tá achando, não. Eu sei exatamente onde tá, mas daí fica. É, então. Eu preciso mostrar pra galera onde é que tá. Pelo menos a parte inicial, né? Deixa eu ir aí. Só pra ele saber. Deixa eu ver aqui. Bom, galera. Eu vou dar uma morte aqui. Não, porque... Tem uma coisa que tá acontecendo muito. Você usa o teleporte tech. Ele buga, né? Tá... Ele tá derrubando do server. Toda a vida. É, o teleporte, ele é um item bem usado pela galera que já fez o boss. E mais uma coisa, galera. Tá tendo evento de boss. Como assim, metralha? O pessoal tá fazendo boss aí junto. Nós estamos respaldando os itens, né? De fazer o boss. A gente coloca lá dentro. E o camarada que quer fazer o boss, vai lá e aciona e faz o boss. Entendeu? A tribo que está ali faz o boss. Entende? Então não vai ser a gente. A tribo, né? A tribo. A outra tribo, né? Os aliados, os amigos. Os inimigos também. Os inimigos também. Tá bom, eu tô perdidaço. É. Galera, o bagulho... Eu escondi tão difícil que até eu tô perdido, mano. Tão difícil que até eu tô perdido. Eu acho que eu achei esse foro ali. Eu acho que eu achei esse foro. Fica perto do castelo, né? Fica perto do castelo, né? Além do castelo. Eu já tô indo pra ele já. Eu acho que eu achei. Achei, Hancock. Achei, Hancock. Achei. Beleza. Bom, galera. Aqui, ó. Tá? A localização é aqui. Eu tô sem GPS, aí ferrou, né? Mas vocês vão vir nessa localização. Tá vendo ali, ó? Deixa eu tentar localizar uma parte mais fácil. Tem o castelo. Tem o castelo. Tá? Tem o castelo. Tem as duas pontes ali, ó. Tá vendo? Ali embaixo ali, ó. Tá vendo ali, ó? Tem as duas pontes. Tem as duas pontes. Então, você vai pegar e vai vir aqui nesse pico aqui, ó. Nesse pico aqui, ó. E o evento vai começar daqui. Como que vai funcionar? Só olhar nas placas, cara. Não vou explicar mais nada. Já tá basicamente dito tudo que vocês precisam saber. A latitude mais próxima... Vocês vão ter que seguir no latitude. Latitude 24.0. Longitude 63.1. E a senha dos cofres. Pegar um GPS por tribo. Pegar o GPS e ir seguindo essas coordenadas até chegar no ponto final. Onde teremos um evento bem da hora. Então, galera. Não se esqueça de deixar o like favorito. Se inscrever no canal de Ultimate. E, mano. Esse bagulho aqui tem que bombar, mano. Mais um evento pra vocês aí. Eu tô tentando fazer o máximo que eu posso aí de evento pra vocês. Beleza? Tamo junto. É nóis. Valeu, MetalGamer. Com mais um vídeo pra vocês. E aí, Hancock? É nóis. É nóis. É nóis.